Buenas moçara, tudo beleza? Seguimos então com a nossa Donkey Kong clássica Donkey Kong Country Returns para Nintendo Wii, o emulador Dolphin Vamos lá então, confirmar aqui Eu estava fazendo a Gameplay de Star Fox E estava usando um... Hoje agora nós vamos para as ruínas Não, as ruínas nós passamos né Agora aqui Agora sim Vamos começar nas cavernas Aí, agora sim E eu estava usando o GameSir G... G4S parece o nome Não me lembro aí Mas... Sai muito o... O barul dos botões No microfone Então ele fica meio ruim Eu tive que voltar para o... GameX... GameSir X2 né Vamos começar aqui nas ruínas Nas cavernas Nas cavernas, perdão Lembrando também que estamos com o Gameplay de Top Head E Star Fox né Como eu acabei de mencionar Hum... Só pelo... Só pelo comecinho da música eu já vi Ó... Ó... Pra quem está acostumado... A jogar no... A Nintendo Wii né Se segurar o botão 1 aqui do controle Pode ver que o Kong fica mais ágil ó... Ó... E aqui ele fica mais lentinho Então sempre ele... Segura o botão aqui Eu acabei configurando ele para o R né Vai ficar melhor Uma assoprada aqui Eu coloquei também uma... Um... Umas texturas aqui Por isso que talvez... Talvez ele fique um pouco pesadinho Um pouquinho... Aqui... Umas texturas em HD Ó... Pode ver ó... Tá dando uma pequena pesada aqui Vamos lá. Nossa, o coladinho aqui. Deixa eu conferir se o color está ligado. Não, está ligado sim. Vamos lá. Pegar aqui uma bananinha, uma moeda. Aí, o recuperador. No mesmo cantinho aqui que tem uma moeda. Quer dizer, tem um pedacinho de quebra-cabeça. Boa! Não está, gurizada. É agora! Vou tentar diminuir a resolução um pouco. Aqui tem um bônus. Veio que está dando uma travadinha, né? Beleza. Foi bem tranquilo. Então... Pode ver que segurando o botão um ele fica bem mais ágil. E agora... Aqui pula normal. Ah, não! Não! Vamos lá. Vou ter que ir só com o Kong agora. E... E... Aqui é só com o Kong, por isso que eu dei uma treinada ainda antes né, ruim, aí boa! Está bem aqui no chão, tem um bônus, está aqui, isso, vamos lá então, vamos lá E o tempo te apertando... Mas conseguimos! Boa! Espera aqui, espero que está passando um veículo aqui Aí, seguimos nossa gameplay, vamos embora Essa primeira fada aqui está bem tranquila Agora vamos para a segunda Essa fase aqui é um pouco peculiar Porque é uma fase só de carrinhos Ou então de tipo de foguetinho De nave, de carro ou de foguete Praticamente não tem plataforma Vamos lá pegar umas bananas aqui E seguimos com os carrinhos E essa fada aqui é cabulosa Aí ó, viu? Vamos pegar de novo aqui Uma moeda que a gente precisa porque é importante Vamos lá Vamos lá pegar o guarda do emulador Aqui embaixo tem um bônus que está me perdendo E agora vamos lá Vamos lá Tchau, meu. Ah, é agora. É, só que essa vez a gente conseguiu. Tem um bônus aqui. Ah, não sei se a gente vai conseguir pegar. Acho que não. Ainda deu. Faltando um segundo e um milésimo. Boa, Kong! É mais uma fase. Pegar as bananinhas aqui pra gente. O outro controle que eu tava mencionando no jogo do Star Fox. Ele até é muito bom. Game Surger G4S. Mas na realidade ele faz muito barulho. Enquanto tá usando ele no Bluetooth, ele tem muito lag. Ainda bem que ele tem um adaptador ali USB-C, né? Pra deixar ele pro gameplay, né? Pra gente ficar realmente bem melhor. Entre os Bluetooth, o controle que eu mais prefiro pra Android é o... É o Ipega. O Ipega. Depende da tradução aí, né? E corrija se eu estiver errado. É o... O Ipega. O Ipega 97.6. O Bluetooth dele tá muito além da Game Surger. Tá muito bom o Bluetooth do Ipega. Vamos aqui na... Cova com corrida. Um... Bem... Vamos lá então. Mais uma fase de aeroplano. Agora a gente deixa os carregos por um instante Uma apagada aqui na luz Pegar as bananinhas A gente sobe aqui Vamos ver que segurando o botão 1 Ele realmente fica bem mais ágil Ah, tem um bônus aqui parece Aê Vamos lá então Tem um bônus só de dar umas pulinhas Aqui primeiro É o bônus mais fácil do velho oeste Aê, viu Agora só falta morrer Boa Só porque eu tinha dito Agora é uma fase de plataforma Na verdade é um foguetinho aqui que ele pega Vamos acordar, gurizada Vambora Tem que ficar controlando com o b aqui E aí Tchau, tchau. Essa subidinha aqui é perigosa. Ae. Aquele vai só ficar perseguindo tentando abocanhar, mas não chega a lugar nenhum. A bananinha que a gente precisa aqui. E agora? A gente vai começar a lançar uns lasers aqui. Ah, não deu. Tentei pegar a letra G ali pra completar o estágio, mas ele acabou me atrapalhando. Vamos de novo. Vamos começar por baixo que fica mais fácil. Esse bom ter capacidade, né? Ah, não deu. Por baixo é meio complicado. Vou começar no meio aqui. Aí, viu? Ficou mais fácil. Ficou bem melhor. Agora vai tentar lançar um super laser agora aqui, ó. Mas ele não foi feliz. É. E por aqui a fase se encerra. Vamos terminando aqui. Aí, pegamos a letra... Pegamos a letra Kong. Maneira completa. Bem, aqui deu pra ver que foi bem tranquilo, entre aspas, né? Esses primeiros três estágios aqui das cavernas, né? E desde já a gente agradece, né? Como eu já mencionei já em alguns outros vídeos, né? É um canal pequeno aí. Estamos começando uma atividade, um trabalho, né? Baseado no Android. Na emulação e gameplays, né? Muitos jogos... O pessoal testa até de maneira muito legal, muito interessante. Só que pena que não se dá uma continuidade no jogo, né? Pra ver se, de repente, um jogo ele executa até o final. Se o jogo ele tem algum bug, algum travamento, né? E aí, com essa proposta aqui que eu venho tentando trazer, né? É tentar jogar o jogo até o final. Pra ver se o emulador realmente... Ele é capaz de rodar todo o jogo, né? Com mais diversos emuladores pra Android. Desde já, muito obrigado, viu? E realmente, de coração, um grande abraço a todos. Uma excelente semana, hein? E que dê tudo certo pra todo mundo. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.